Quando você mora no seu carro, é preciso simplificar as coisas ao máximo. Você não vai dar grandes recepções para início de conversa. Nada de queijos e vinhos. Nada de noites de pôquer. Por mim tudo bem, pois não tenho ninguém para receber. O maior problema é onde tomar banho. Três dias depois de ser despejada da minha kitnet, o que aconteceu três semanas depois de ter sido demitida, descobri uma parada na estrada onde havia chuveiros. Quase chorei de alegria quando o vi. Sim, os chuveiros têm bem pouca privacidade e cheiram levemente a dejetos humanos, mas naquele momento eu estava desesperada para tomar banho. Agora estou curtindo meu almoço no banco de trás do meu Nissan. Tenho um fogareiro elétrico que posso ligar no isqueiro do carro para ocasiões especiais, mas na maioria das vezes me alimento de sanduíches. Muitos e muitos sanduíches. Tenho uma caixa térmica em que guardo frios e queijos e costumo arranjar um pão branco, 99 centavos no supermercado. E coisas para petiscar, claro. Sacos de batata chips, bolachas com manteiga de amendoim, bolinhos recheados. As opções nocivas à saúde não têm fim. Hoje estou comendo presunto e queijo fundido com um montão de maionese. A cada mordida que dou, tento não pensar em como estou farta de sanduíches. Depois de me forçar a engolir metade, meu celular toca dentro do bolso. Tenho um daqueles aparelhos de flip pré-pagos que as pessoas só usam se forem cometer um crime ou se voltaram 15 anos no passado. Mas preciso de um telefone, e esse é o único que posso pagar. — Wilhelmina Calloway — diz a voz seca de uma mulher do outro lado da linha. Estremeço ao ouvir meu nome completo. Wilhelmina era a mãe do meu pai, que já morreu há muito tempo. Não entendo que tipo de psicopata batizaria a filha de Wilhelmina, mas não falo mais com meus pais, e eles tampouco falam comigo. E então é um pouco tarde para perguntar. De todo modo, sempre fui apenas Millie, e tento corrigir as pessoas o mais rápido que posso. No entanto, tenho a sensação de que quem está me ligando não é alguém por quem serei tratada pelo meu apelido tão cedo. Ela mesma? — Senhorita Calloway, aqui é Dona Stanton do Munch Burgers. — Ah, claro. Munch Burgers. O fast-food gorduroso que me concedeu uma entrevista de emprego alguns dias atrás. Eu fritaria hambúrgueres ou cuidaria do caixa. Mas se trabalhasse pesado, haveria alguma oportunidade de crescer. E melhor ainda, uma oportunidade de ter dinheiro suficiente para não morar mais no meu carro. Claro, o emprego que eu realmente adoraria ter era na casa dos Winchesters. Porém, já se passou uma semana desde que estive com Nina Winchester. Posso dizer sem dúvida alguma que não consegui o emprego dos meus sonhos. — Eu só queria avisar — prossegue a senhorita Stanton — que já preenchemos a vaga no Munch Burgers. Mas boa sorte na sua busca por emprego. O presunto e o queijo se reviram no meu estômago. Eu vi na internet que o Munch Burgers não tem políticas de contratação muito rígidas. Que mesmo com antecedentes criminais, eu poderia ter uma chance. Esta foi a última entrevista que consegui marcar desde que a senhora Winchester não me ligou de volta. E estou desesperada. Não posso comer mais nenhum sanduíche dentro do meu carro. Simplesmente não posso. — Senhorita Stanton, deixe escapar. Estou aqui pensando. Será que poderia me contratar em qualquer outro local? Sou muito trabalhadora e muito confiável. Eu sempre... Paro de falar. Ela já desligou. Agarro meu sanduíche com a mão direita enquanto seguro o celular com a esquerda. Isso é desesperador. Ninguém quer me contratar. Todo empregador em potencial olha para mim exatamente da mesma maneira. A única coisa que eu quero é começar de novo. Vou me matar de trabalhar se for preciso. Vou fazer tudo o que puder. Luto contra as lágrimas, embora não saiba por que estou me dando ao trabalho. Ninguém vai me ver chorando no banco de trás do meu Nissan. Não há mais ninguém que se importe comigo. Meus pais me largaram de mão há mais de dez anos. Meu celular toca novamente, me tirando do meu showzinho de vitimismo. Enxugo os olhos com as costas da mão e clico no botão verde para atender a chamada. Alô? Minha voz sai embargada. Alô? É a Millie? A voz soa vagamente familiar. Pressiona o aparelho contra o ouvido, o coração martelando no peito. É ela mesma. Aqui é Nina Winchester. Você fez uma entrevista comigo na semana passada, lembra? Ah, mordo meu lábio inferior com força. Por que ela está retornando a esta altura? Presumi que já houvesse contratado alguém e decidido não me informar. Lembro, claro. Então, se ainda estiver interessada, teremos o maior prazer em lhe oferecer a vaga. Sinto o sangue subir a cabeça e quase fico tonta. Teremos o maior prazer em lhe oferecer a vaga. Será que ela está falando sério? Era concebível que o Munch Burgers pudesse me contratar, mas parecia totalmente impossível que uma mulher como Nina Winchester fosse me convidar para dentro de sua casa, para morar lá. Será que ela não checou as minhas referências? Não fez uma simples verificação de antecedentes? Talvez seja tão ocupada que nunca chegou a fazer nada disso. Talvez seja uma dessas mulheres que se orgulham da própria intuição. Millie? Você está aí? Percebo que fiquei em absoluto silêncio do outro lado da linha de tão atordoada. Sim, estou aqui. Então, você ainda está interessada na vaga? Estou sim. Tento não parecer ridiculamente ansiosa. Com certeza estou. Adoraria trabalhar para você. Trabalhar comigo. Me corrige Nina. Solta uma risada abafada. Isso. Claro. Então, quando você pode começar? Hum... Quando gostaria que eu começasse? Assim que puder. Temos uma tonelada de roupas limpas que precisam ser dobradas. Sinto inveja de como a risada fácil de Nina soa tão diferente da minha. Queria poder estalar os dedos e trocar de lugar com ela. Engulo em seco. Que tal amanhã? Seria ótimo. Mas você não precisa de tempo para empacotar suas coisas? Não quero dizer a ela que tudo que possuo já está no porta-malas do meu carro. Sou rápida nisso. Ela ri novamente. Adoro seu entusiasmo, Millie. Mal posso esperar para você vir trabalhar aqui em casa. Enquanto Nina e eu tratamos de alguns detalhes sobre o dia seguinte, me pergunto se ela sentiria o mesmo por mim se soubesse que passei os últimos dez anos na cadeia. A CIDADE NO BRASIL